Vamos ver quem vai vencer, ok? Ele tá tentando, tá quinta vitória. Você hoje interpretou a sua música. A música Lavia Rose, que é o Inhélio Maché. E quem é essa cantora? É uma francesa, uma cantora francesa, isso. E você se transformou numa cantora francesa? É, eu tentei fazer mais ou menos o que pede, vendo a música, fala a vida em rosas. E eu tentei mais ou menos me caracterizar, pelo menos na roupa, não? E você é uma artista que, o seu nome, Daniel Miranda, é um nome próprio. É, meu nome próprio, isso. Agora, o nome de artista, qual é? É, Romanelli. Romanelli. Isso, é. E você continua no teatro? Eu continuo no teatro, no espetáculo do Volá Parri Paname, com a produção de Carlos Mesa Barba. É de quarta a domingo, na Senador Dantas, com André Gasparelli, Marlene Cabranova, um grande elenco. E falar nisso também, o seu programa tá tendo muita repercussão no Rio de Janeiro, porque as senhoras vão me procurar no teatro. Eu fico assim, gratificado mesmo com isso. É um sonho pra mim. Eu tô tendo realmente um sonho que eu acho chato, porque eu tô acabando hoje. Esse sonho que eu tô curtindo de montão. Eu realmente tô super emocionado. Não sei o que falar. Mas, por mais que acontece, você poderá voltar no programa se você vencer hoje, nas cenas finais, e também na final. Ok? Eu também fiquei muito contente sabendo que os cariocas estão assistindo com atenção, principalmente essa parte do nosso programa. Ok. Boa sorte pra você. Vamos para o julgamento. E o nosso julgamento começa com o comentarista Décio Petirini. Olha, realmente quando esse rapaz número um entrou, né, com todo aquele aparato e tal, eu achei que ia balançar a Romanelli hoje. Mas depois, quando ela entrou com o Lavia Rose, e magnificamente imitando a Mireille Mathieu, magnificamente imitando aquela baixinha endemoniada, saudosa e de piapa. Eu só posso ficar com você, é você? Número 2, da opinião do Décio Petirini. Vamos, vamos para o Wagner Montes, sua vez, Wagner. Sem dúvida nenhuma, o número 1, o destaque para os bailarinos são fantásticos, mas hoje matou a pau, dignifica a profissão de transformista, a Romanelli, número 2. Número 2, da opinião do Wagner. Lombardo, sua vez, Lombardo. Abracur, crepidor, febre, resfriado, finalmente, um antigripal completo, com vitamina C e tudo. Tome Abracur. É o que maravilha. Deus do céu, Deus do céu, Deus do céu. Bom, criança, agora, homem é fantástico, né? Homem é fantástico. Quando ele quer ser estivador, ele é fantástico. Quando ele quer ser cozinheiro, ele é o melhor cozinheiro. Quando ele quer ser bordador, ele é o melhor bordador. E quando ele quer ser mulher, ele consegue ser mais bonito que a gente, mais perfeito e mais feminino. Vocês estão de parabéns, Gracinha. Os dois, sabe, número extraordinário. Esse rapaz também é uma gracinha. Agora, Romanelli, realmente, você arrasa. Você tem uma coisa interior extraordinária, os seus movimentos, os seus medidos. Quer dizer, é tudo perfeito. O andar, sabe, a respiração. Você é extraordinário, Romanelli. Parabéns. E parabéns também pelo seu visual. Número dois. Já venceu a Romanelli. Já venceu a Romanelli. 3 a 0. Vamos ouvir a opinião popular. A opinião do auditório através de palmas. As palmas de vocês para o candidato transformista número um. E para o transformista número dois. Venceu, venceu por unanimidade. Venceu por unanimidade. O número dois venceu por unanimidade. Recebe o seu troféu. E recebe também o videocassete. Com as suas apresentações gravadas. E recebe também o prêmio de 250 mil cruzeiros, creio eu. E você voltará ao nosso programa nas semifinais. Só que vocês já vão competir com... Parece que nós temos duas pessoas classificadas. Já temos duas pessoas classificadas na semifinal. Um é o Érico. Um é o Érico. E o outro quem é? É a Fernanda Carrara. É isso. É Érico, Fernanda Carrara. E agora você é terceira semifinalista. Você vai competir com o Érico e com a Fernanda Carrara nas semifinales. Parabéns. Parabéns. Felicidades a você. Até a próxima vez. E você pode voltar quando você quiser. Recebe 20 mil... 30 mil cruzeiros, creio eu. Muito graças. Obrigado a vocês dois por serem vindo. Quando quiser voltar, pode voltar com uma outra imitação. Ok?